Olá pessoal, eu me chamo Endo Gonçalves, bem-vindo ao meu canal Ministério WG Oficial O louvor de hoje é Aleluia E hoje eu vou falar um pouco de como foi também no final do vídeo O meu processo da libertação do cigarro, de um dos vícios que eu tinha Como foi o processo, como Deus fez, como se procedeu E hoje para a honra e para a glória do Senhor Jesus eu estou liberta Eu só tenho a agradecer Também quero orar por você nesse dia de hoje Que também tenha algum vício, seja ele o cigarro, seja ele uma droga Seja ele o que for, não importa qual é o seu vício Deus, o Deus que eu sirvo, Jesus Todo-Poderoso Ele tem poder para te libertar e para fazer muito mais do que você pensa ou pode imaginar Eu apresento essas pessoas nessa tarde, meu Deus Que possui, Senhor, algum tipo de vício, Senhor Seja ele, Senhor, do cigarro, Deus Seja, Senhor, Pai querido, do álcool, Senhor Seja algum tipo de droga, Senhor Pai querido, visita, Senhor, essas pessoas agora, Senhor Vai retirando, Senhor, e quebrando, Senhor, toda algema, Senhor, do maligno, meu Deus Vai libertando, Senhor, essas vidas, Pai E que o teu nome venha a ser glorificado Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus Liberta, Deus Tira, Senhor, da mente dessa pessoa, Senhor Esse desejo, Senhor Diz, Senhor, de usar, Senhor, drogas, Senhor Tira, Deus, Senhor, do desejo, Senhor Dessa pessoa de fumar o cigarro, Pai Pai querido, Senhor, arranca o desejo, Senhor, que ele tem, Senhor Pela bebida, Senhor E você, nesse dia de hoje, que quer ser liberto Seja liberto, em nome de Jesus Santo é o teu nome, Deus Eu vou estar soltando o louvor Aleluia, Jesus Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te adorar com tudo que eu sou E te adorar com tudo que eu sou Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas vier e me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No pano no bom, te adorarai A chiarou com tua glória Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Ó Pai, toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei, pois canto, exaltá-lo, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E agora eu vou estar contando pra vocês, como eu prometi no início do vídeo, como foi um pouco, de como foi a minha libertação do cigarro. Faz um ano e cinco meses que Deus me libertou, né, desse vício. Eu fumava muito, muito mesmo. Fumava o cigarro forte. E foi feito um ato profético. Um pastor lá onde eu morei no litoral fez um ato profético. Levou como onde esse ato profético. Isso é pra quem crê. E falou que Deus estaria me dando a libertação do cigarro. E começou um processo na minha vida, né. Como, assim, eu fiquei sem serviço na época. Eu fiquei sozinho, eu e Deus, né. Fiquei sem dinheiro pra comprar já. Só que a gente tem sempre aquele amigo. Amigo não, né. Que é um prece cigarro, né. Aquele colega que você vai pedir cigarro. E aí eu comecei a ter vergonha e tal de pedir. E eu chorava muito pedindo a Deus pela libertação. Porque eu queria realmente, verdadeiramente ser liberto. E eu fiz uma semana de jejum e oração com o Senhor. Depois dessa semana, a cada dia eu fiz 5 horas de jejum e oração pela manhã. E Deus acabou me dando essa vitória, né. Eu fui liberta do cigarro. Isso já faz um ano e cinco meses. Que rompia ano, entrava ano. E eu não conseguia me libertar, né. Já tinha me sido liberto de muitas outras coisas que Deus tinha me libertado. Mas o cigarro eu não conseguia romper. Quando rompia outro ano, tava eu fumando de novo. Mas Deus me deu vitória. Dessa mesma maneira, eu quero decretar na sua vida. Que Deus também, como Ele já me deu vitória. Ele dará vitória a você. Basta somente você querer. Entrando um propósito com Deus. Que Deus sim, Ele pode libertar. Mas você tem que querer. Se você não quiser, nem Deus pode fazer nada por você, né. Então eu agradeço a todos aí. Atenção. Se inscreve no meu canal. Curte, compartilha. Que vidas venham a ser alcançadas através dos louvores, dos testemunhos. Que eu venho louvando aqui em casa. E contando pra vocês um pouco das maravilhas que Deus já fez na minha vida. Eu sou grato a Deus por tudo. Se inscreve aí no canal. Compartilha pra que o YouTube venha a divulgar. E cada vez mais pessoas venham a ser alcançadas. A paz do Senhor a todos.